Segundo informações, essa comunidade cigano, eles tinham um grupo rival e estariam ali, na data do fato, testando esse armamento e planejando um ataque nessa outra comunidade de ciganos rivais. Então essas armas estavam com um grupo de ciganos, essas pessoas foram presas, sete presos, né, Tenente? Sim, foram sete pessoas presas, né, e um menor também foi autuado, todos aí pelo artigo 14, né, da lei 10.826, né, porte legal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e corrupção de menor. Tenente, desse armamento aí, olha, muito armamento calibre 12, queria que você falasse um pouco mais sobre esse tipo de armamento, porque causa um estrago muito grande, né, saem muitas faíscas ali, enfim, não entendo muito de arma, mas eu sei que o calibre 12 é uma arma poderosa, fala um pouco mais pra gente. Sim, foram apreendidas quatro espingardos, né, calibre gauge 12, foi apreendida também uma carabina Taurus calibre .40, né, são armamentos aí de grosso calibre, né, e que tem um potencial bélico bem destrutivo. Ainda bem que a polícia conseguiu apreender esse armamento, tirar das mãos dessas pessoas que poderiam causar um estrago grande. Existe, então, uma rivalidade entre esses dois grupos e dois grupos de ciganos, né, existiam ameaças também, ameaças de morte, Tenente? Sim, o grupo rival, ele teria ameaçado esse grupo de ciganos de Iguapó, né, da cidade de Iguapó, e a comunidade de ciganos de Iguapó teriam se reunidos, né, no local do fato, onde reuniram todos esses armamentos e estavam planejando, né, invadir a outra comunidade cigana pra executar crimes por motivo de rixa entre as famílias. Obrigado.